Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre penoso. Questão 234 de O Livro dos Espíritos que Kardec fez ao Espírito Verdade Certamente, em 1857, as revelações dos espíritos superiores à humanidade estavam apenas começando a se desdobrar gradualmente. Nessa época, não seria plausível discutir sobre comunidades de espíritos errantes. Esses são espíritos que aguardam novas reencarnações em sua jornada rumo à perfeição espiritual. Eles habitam cidades com estruturas sólidas, situadas na atmosfera terrestre, sobre terrenos férteis, tudo com uma semelhança surpreendente ao que conhecemos na superfície terrestre. O conceito era tão inovador para a época, que certamente teria provocado uma forte reação por parte dos críticos do Espiritismo, até mesmo chegando ao extremo de condenar Allan Kardec como herege. Por exemplo, durante a década de 1930, quando Chico Xavier estava psicografando o livro Nosso Lar, ele enfrentou críticas severas e foi rotulado como médium fascinado. Essa situação o deixou extremamente confuso. Mas para esclarecer todas as dúvidas de Chico, André Luiz o conduziu a uma experiência fora do corpo, onde pôde ver Nosso Lar de cima. Lá, Chico teve uma visão panorâmica da cidade, permitindo-lhe confirmar a veracidade daquilo que estava psicografando. Em um momento de clareza, Chico compartilhou que o que testemunhou naquela noite está precisamente representado no mapa detalhado da colônia, elaborado pela médium Eigorina Cunha e apresentado no livro Cidade no Além. O livro Memórias de um Suicida, relatado pelo espírito Camilo Cândido, pela mediunidade de Ivone Pereira, apresenta a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, uma obra evangélica e assistencial que atende suicidas. Os líderes e colaboradores desta colônia atuam sob a orientação e proteção de Maria Santíssima, sua mentor espiritual e guia suprema. No coração de uma paisagem sombria e envolta em nevoeiro, ergue-se uma fortaleza cercada por muralhas, que se estendem como sentinelas protetoras. O ar é impregnado de uma atmosfera melancólica, como se um monto de neve eterna tivesse envolvido toda a região em um abraço gélido. Apesar da névoa tensa, vislumbres de luz e esperança ainda conseguem penetrar, como raios de sol rompendo as nuvens escuras. Como uma lembrança viva dos tempos medievais, a fortaleza se destaca com seu fosso profundo, torres altivas e uma ponte levadiça que se ergue como um desafio aos visitantes. Por trás das muralhas imponentes, uma cidade se desdobra, com seus inúmeros edifícios que abrigam uma rede de serviços essenciais. É aqui que os espíritos suicidas encontram o apoio necessário para iniciar sua jornada de redenção espiritual, em meio às sombras que envolvem suas almas. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico, o espírito André Luiz nos apresenta o Lar da Benção, uma colônia educativa de grande importância. Esta colônia, localizada no plano espiritual correspondente às terras brasileiras, desempenha um papel primordial, como uma escola para futuras mães, e um lar para as crianças que retornam após o desencarne. André Luiz revela que o objetivo principal do Lar da Benção é preparar as mulheres para uma maternidade consciente e responsável, além de oferecer apoio e cuidado às crianças que deixam o plano físico e retornam à espiritualidade. Nesses primeiros momentos após a morte física, ou enquanto enfrentam desequilíbrios, essas crianças recebem o amparo carinhoso dos benfeitores espirituais do Lar da Benção, bem como o inesquecível afeto de suas próprias mães, que, embora ainda estejam ligadas ao mundo material, são levadas até a colônia para auxiliar no processo de reajustamento de seus filhos. A Mansão da Paz, uma escola de refúgio espiritual, situado nas regiões inferiores umbralinas e sob a jurisdição de nosso lar. O espírito André Luiz assim se expressa sobre ela no livro Ação e Reação. Comparável aos conventos ou mosteiros europeus, mas em uma localidade marcada por uma natureza hostil, a construção é perpetuamente envolvida por uma sombra densa e ameaçadora, movimentada por ventos constantes, criando um ambiente de isolamento e desafio. Pelas janelas, observa-se a hostilidade do entorno, onde a ventania implacável arrasta uma substância escura e lama, formando redemoinhos de detritos e lama, nos quais se vislumbram rostos humanos e expressões de orgulho. A Mansão da Paz é como um farol de esperança para as almas perdidas, uma instituição dedicada à recuperação e educação de espíritos que vagaram longe do caminho da luz. Com seus vastos corredores e aposentos iluminados, não se assemelha a um lar de sofrimento, mas a uma escola de almas, onde cada canto ressoa com lições de amor e perdão. Aqui, espíritos desencarnados, ainda atados às densas energias de seus atos passados, encontram abrigo e orientação, sob a tutela de instrutores sábios e compassivos, como o Druso, um mentor espiritual, cuja presença irradia a paciência e compreensão. Já os postos, ou núcleos de auxílio, estão situados nas esferas inferiores da região espiritual, representam um campus avançado de uma colônia espiritual. Conforme nos informa Conan Doyle, na obra História do Espiritismo, os espíritos esclarecidos e devotados ao bem, realizam nessas localidades, trabalhos missionários, caracterizados por grandes dificuldades e perigos, semelhantes aos que rodeariam um homem, que tentasse evangelizar os mais selvagens grupos étnicos existentes na Terra. Os espíritos missionários travam lutas árduas com os habitantes das regiões tenebrosas, principalmente com seus dirigentes, verdadeiros príncipes do mal, que são formidáveis em seus próprios reinos. Essas esferas são as salas de espera, hospitais para as almas doentes, onde a experiência punitiva é intentada para trazer o sofrimento à saúde e à felicidade. Campo da Paz é um posto de socorro localizado em pleno umbral, que tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e coisas deixadas na crosta. Essa informação está no livro Os Mensageiros, também ditado pelo espírito André Luiz. Nesse posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. No núcleo de auxílio, é comum encontrar espíritos que chegam em estado de completa desorientação, desconectados da realidade do ambiente ao seu redor. Muitos deles permanecem em um estado de sono profundo, incapazes de compreender ou interagir com o que está acontecendo à sua volta. Em meio às sombras mais densas, onde o sofrimento e a aflição se entrelaçam, emerge a Casa Transitória de Fabiano. Essa instituição móvel é como um farol de esperança, uma luz que brilha nas trevas, oferecendo auxílio urgente aos espíritos perdidos e em dor. Constantemente cercada por legiões de espíritos desesperados, a Casa Transitória requer uma equipe dedicada de servidores e amigos compassivos, que permanecem vigilantes dia e noite, prontos para enfrentar o sofrimento com amor e compaixão. André Luiz nos revela em Obreiros da Vida Eterna, a nobreza e a importância do trabalho realizada nessa instituição de caridade cristã. Aqui, numerosas expedições partem para a crosta terrestre ou para esferas mais sombrias, onde almas angustiadas e ignorantes clamam por socorro em meio aos abismos do sofrimento. Essa instituição piedosa, fundada por Fabiano de Cristo, um devoto servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, é um farol de compaixão e amor, dedicado a auxiliar as almas recém-libertas do plano carnal. Sob sua liderança, a casa transitória de Fabiano desloca-se quando necessário, levando consigo a luz da esperança aos recantos mais obscuros do universo espiritual. Diante deste estudo, irmãos, é natural concluir que existam inúmeras colônias espirituais ao redor da Terra. Se considerarmos que cerca de 13 bilhões de espíritos desencarnados orbitam em torno da Terra, dividirmos esse número por um milhão, como sugere a população de nosso lar, teríamos pelo menos 13 mil colônias espalhadas pelo espaço ao redor de nosso planeta, sem contar os postos de auxílio vinculados a essas colônias. Quanto à busca pela validação científica da existência dessas colônias e postos de auxílio no mundo espiritual, é importante lembrar que, se Allan Kardec dependesse dessa validação para publicar o Livro dos Espíritos, talvez ainda estivesse aguardando até hoje. O Espiritismo, em sua essência, tem um aspecto revelador que se antecipa ao conhecimento humano, abordando temas como a existência da alma, a reencarnação e o perispírito muito antes de serem aceitos pela ciência convencional. Com tantas revelações sobre as colônias e postos de auxílio no mundo espiritual, a capacidade científica um dia será capaz de validar essas experiências espirituais tão profundas. Convido vocês, seguidores, a refletirem sobre essas questões e compartilharem suas próprias visões e experiências com colônias e postos de auxílio. O mundo espiritual é muito vasto em conhecimento e sabedoria, pronto para ser explorado com mente aberta e coração receptivo. Irmãos, gostaram desse estudo sobre colônia espiritual? Deixe seu gostei, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para receber mais informações sobre Espiritismo e outros temas importantes para nossa jornada evolutiva. Até o próximo encontro. Paz e luz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto